Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Crochê, e hoje, gente, nós vamos fazer o passo a passo desse lindo porta-copo de crochê, gente! Mas, antes, eu já te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like, porque vai ser um prazer ter você aqui no meu cantinho, tá? Bom, gente, esse porta-copo aqui de crochê ficou a coisa mais fofa do mundo, ó! Pra você colocar uma xícara, pra você colocar um copo, fica, deixa a mesa super linda! E nós vamos aprender a fazer ele agora. Pra confecção dele, nós vamos precisar de um barbante de ordem 6, tá? Qualquer marca que você tiver e quiser utilizar, você pode, tá? Sendo ele de ordem 6, tá? Agulha de 4 milímetros e tesoura para os arremates, gente! Vamos precisar também de um pedacinho de fita de cetim, branca, vermelha, da cor que você quiser, só pra no final fazemos o laço bem bonitinho, tá? Vamos à videoaula? E para a confecção dele, nós vamos dar a laçada inicial, tá? E vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos dar uma laçadinha e voltar aqui, ó, na primeira correntinha que nós começamos e vamos fazer dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Contando com as correntinhas, vamos fazer, ficar com três pontos altos, tá? Vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, vamos virar o nosso trabalho e aqui onde nós colocamos a primeira correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos. Vamos ficar assim com três pontos altos, vamos fazer duas correntinhas e vamos vir aqui no próximo e fazer mais, ó, nós pulamos esse daqui do meio e vamos vir aqui, ó, nesse último aqui e vamos fazer mais três pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? Ficou assim, ó, três pontos altos, duas correntinhas, pulamos um ponto de base e fizemos mais três pontos altos. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto alto eu vou fazer mais dois, ficando assim com três, tá, gente? Vou fazer mais dois, tá, gente? Vou fazer mais três pontos altos. E vou vir aqui, ó, no espacinho e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha e vou vir aqui, ó, pulando os dois no último. E vou fazer de novo mais três pontos altos. Um, dois, três. Ó como é que tá ficando. Tá vendo que já formamos a pontinha do nosso coração? Vamos subir aqui de novo. Uma, duas, três. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, vim nesse espaço e fazer três pontos altos. Gente, todas as carreiras aqui vai ser essa mesma repetição. Sempre no primeiro ponto alto nós vamos colocar três pontos altos, uma correntinha. Vamos vir no espaço e colocar três pontos altos em cada espaço. E aqui no finalzinho nós colocamos três pontos altos, tá? E nós vamos fazer essa mesma repetição. Repare que aqui eu tô com três, três bloquinhos. Nesse próximo eu vou ficar com quatro. Nós vamos fazer essa repetição até ficar com seis bloquinhos de três pontos altos. Quando eu ficar com seis bloquinhos de três pontos altos, eu volto. Já tô aqui, gente, com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Aqui agora vai a dica, gente. Esse porta-copo pode virar um soprar ou um porta-copo maior. Quando você quiser fazer uma peça maior dele, você vai continuar aumentando aqui, ó, até a largura que você quiser, tá? E o tamanho que você quiser. Depois que ficar o tamanho que você quiser, aí você começa a fazer essa parte que eu vou fazer agora, que é a diminuição do coração, tá? Então, cheguei aqui ao final, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho, vou dar a laçada e vou vir direto aqui nesse próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha e vou preencher todos esses espaços até aqui com um bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Vou preencher aqui e já volto. Cheguei aqui ao final, sem fazer correntinha nenhuma, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui no último ponto alto e fazer um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó, no próximo bloquinho e vou colocar um bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha e vou preencher aqui, ó, aqui e aqui com três pontos altos separados por uma correntinha e eu já volto. Cheguei aqui ao final, eu vou fazer apenas uma laçada, sem fazer correntinha nenhuma, vou vir nesse último ponto e fazer um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas, venho no próximo espaço e faço um bloquinho com três pontos altos. Agora, gente, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vamos vir aqui nesse espaço e prender com um ponto baixíssimo, ó. Vai ficar assim, ó, três pontos altos, cinco correntinhas, um ponto baixo, baixíssimo não, um ponto baixo aqui no meio. Vamos subir de volta, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vamos vir aqui e completar com três pontos altos. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto, vai ficar assim, ó, já tá com formato de coração. O que que nós vamos fazer agora? O biquinho do nosso coração. Então, nós vamos subir, três correntinhas, vamos vir aqui nesse espaço e fazer mais dois pontos altos. Vou vir aqui no próximo espaço e prender ele com ponto baixo. Três correntinhas. Dois pontos altos, dois pontos altos, venho aqui, ó, no próximo, prendo com um ponto baixo. Dois pontos baixos, dois pontos altos, venho aqui no próximo e prendo com um ponto baixo. Ó, esse biquinho de três correntinhas, dois pontos altos, deito ele, eu vou fazer por toda a volta, tá? Aqui, quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Cheguei aqui, gente, ó, no pezinho do meu coração, onde a gente iniciou. Eu fiz o bloquinho, três correntinhas e dois pontos altos, e eu vou vir bem aqui, ó, aonde a gente iniciou mesmo. E vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais dois pontos altos. E vou vir bem aqui, ó, bem aqui no pezinho da segunda correntinha, e vou prender com um ponto baixo. Ó, como ficou. Ficou a pontinha do coração, assim. Eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui, porque eu vou vir mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer aqui, ó. Pra não perder essa voltinha do coração, tá? Eu já volto. Bom, meus amores, contornei todo o coração, ó. E cheguei aqui nas correntinhas. O que que eu vou fazer? Um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou fazer o biquinho. Aqui, ó, bem aqui no meio, eu vou colocar um ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, eu vou colocar mais um ponto baixo. Aqui do lado, eu vou colocar outro ponto baixo, tá? E vou pegar aqui, fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, dois pontos altos. E cheguei aqui ao final, no pezinho daquele, daquelas três correntinhas que eu comecei o bico. Vou fazer um ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fio. E ficou assim, ó, gente. Aqui ficou o biquinho, e aqui eu fiz três pontos baixos, pra manter o detalhe do coração, gente. Agora, você pode pegar uma fitinha de cetim branca ou vermelha, tá? E cortar ela, mais ou menos, uns 30 centímetros, e dar um lacinho. Pode ser aqui do lado, pode ser aqui no meio, pode ser do outro lado, pode ser aqui na ponta. Na onde você achar que ficou mais bonitinho, você coloca a sua fitinha de cetim, tá? Bom, meus amores, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!